Quando eu não puder pisar na avenida Quando minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo junto com meu samba E meu anel de banda me entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval E antes de me despedir, deixo ao seu vista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir, deixo ao seu vista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro perfeito de samba É o samba pra gente salvar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro perfeito de samba É o samba pra gente salvar Tchau, tchau.